Eu espero que a vida seja feita de ilusão Pode até ficar maluco ou morrer na solidão É preciso nem curar, não é mais tarde não sofrer É preciso saber viver Mas na mesa do caminho você pode retirar Uma flor que tem espinho você pode se arranhar Se o bem e o mal existem você pode escolher É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver Saber viver Saber viver É preciso que a vida seja feita de ilusão Pode até ficar maluco ou morrer na solidão É preciso nem curar, não é mais tarde não sofrer É preciso saber viver Na terra do caminho você pode retirar Uma flor que tem o vinho você pode se arranhar Se o bem e o mal existem você pode escolher É preciso saber viver É preciso saber viver Saber viver Saber viver Saber viver Amém